Coé, eu sou o Baby Maso, eu sou o Jungler Overheat e a pedido de vocês, o que eu vou trazer hoje é mais uma partida de torneio que foi uma partida muito bem jogada pela gente e vai exemplificar bastante, como até mesmo em time fechado e em alto nível é possível você fazer um diferencial muito grande com a sua própria gameplay individual no jogo. A gente tá jogando esse endereço, como a gente vem jogando muito nos últimos jogos aqui dentro do canal, mas é porque esse personagem tá realmente um pouquinho fora da curva comparado aos outros personagens. A nossa build, como sempre, vai ser Muscle Band, Scope Lens e Buddy Bearer. Buddy Bearer, por estar mais focado dentro de um time, talvez se eu estivesse jogando solo eu fosse rodar Focus Band no lugar dela. Eu vejo que vocês estão gostando muito desse tipo de conteúdo, então não deixa de se inscrever aqui no canal pra você pegar mais conteúdo de torneio e dicas no geral sobre como jogar cada vez melhor no Pokémon Unite. Eu espero que você goste muito desse vídeo e tamo junto, molecada. Me dá uma mod aí rapidão. Eu não. Depois você tira, porra. Tô em game, tô em game. Ah, caralho, isso aí é foda. Ai, é foda. Mas o Dizumilde não deu uns tapas nos bichos. Ah, o Krus falou que não queria? Mas eu não sou o Krus. Ó, falta um aí por baixo aqui. Ah, velho, vocês que jogaram de luckário, pra mim, vocês são todos Krus. Não tão ali, não. Tu pegou, né, pé? Peguei, peguei. Esse cara pegando aqui já. Pra acostumar, só. Peguei, peguei. Pode. Fazer rápido aqui, tá? Eu vou usar meu bagulho e vocês que garante. É. Eles pegaram. É. Eu tava sem o tapa, pensei que o Krus fosse pegar no barrigo. Ah, então foi my bad. Eu tomei Electroweb. Pega aqui, Kalu. Kalu, Kalu, pega você. Pega você. Eu também preciso do bagulho. Eu vou jogar de 6 de guardia essa. É por isso. É a skill dele, a evolução. Tá aqui top, o Venetan. Tô marretando os caras o máximo. Meu amigo, véi. Em 3 top, a vantagem aqui é nós. Fica avançado, Kalu. Fica pra eles aqui, ó. Tô voltando. Pega um, pelo menos. Se eu conseguir pegar essa pequena aqui, já é win. Ok? Beleza. Peguei duas. Peguei uma. Pegou a grande, Perpé, eu acho. Não, eu peguei duas pequenas. Duas pequenas. Sai, sai, sai. Vem pra cima. Aqui. Aí não dá mais. Escuta ainda, muita gente. Então a gente tá em vantagem numérica. Vocês contestam lá embaixo. Peguei. E eu vou fazer aqui no meio. Só faz aí, Kalu. Puxa, pode puxar. Foi mal, cara. Eu pensei que o Pikachu ia atacar a bola aqui. Não, não, não tem problema. Eu não vou no river, tá, Kruz? Posso assim que é bom você deixar pra mim, Kalu. Quer dizer, não. Já tô indo top com o Vince lá de novo. Meu Deus, velho. Como odeio esse bicho, velho. Tem o Krab ali atrás. Pode deixar. Vamos dividir esse aqui. Vai, pega aí. Pode pegar, pede. Você pega, cara. Nossa, não, pei, sério. Você acha que dá bom seu ponto A ali pra pegar 6? Se a gente conseguir pontuar, a gente pode tentar forçar aqui, na real. Se o Kruzir conseguir empurrar eles, é bom. Boa. Ah, não sei se eu quiser. Tá bom, o Pep não consegue, não. Nossa, o cara tá aqui. O tio. É, é free pra vocês de novo aí. Tem neutro. Não, não, não faz neutro agora, não. 5 segundos pro bagulho. Se fizer, sem skill. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Peguei uma, duas. Peguei a grande. Let's go. Posso. Vamos lá. A gente, mano, a gente joga top aqui de um jeito que não tá escrito, velho. Vou ter que sair, senão eu vou morrer. Fica, cara. Eu vou derrubar sem mirar. Eu peguei esse aqui. Ai, 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 thunderbolt. Ah, velho. O cara dele tá fácil de matar, não? Meu site, velho. Flashei aqui. Ah, morri. Hum, queria se cuidar da Pep, boa, bom flash. Morreu? Esse cara tá fácil de matar também. Meu Deus. Boa. Nice. Vai, vai. Tô 9. Você tá de p-up ou você tá de x-speed, né? Tem. Calma aí, calma. Meu Deus. Nossa, eu peguei. Não era ali que eu queria, não, viu, seu endereço. Mas tudo bem. É, eu vi que eu sou 8p errada. Eu vi muito que você queria lutar o Dread e foi lá nos caras. Não, mas o Pikachu foi pro saco, tá? Não, eu vi que ele foi de bala. Quer divear isso aí ou o pé? Ah, não. Foi mal. Ah, não precisava voltar. Perfimou? Acho que era só... É, tá bom. Ah, tá bom. Abelha é top, guys. Tô fazendo, Jorge. Tá, eu faço aqui, então. Pode subir lá, pode deixar descer, deixa descer. Era bom pro Vince, não? É, então. Era pro Vince ficar. Vince, você explica, viu, Vince? Tem, eu tô subindo por conta do Rotom. Então. Eu só subi por conta do Rotom, velho. Nem ia chegar o tempo, não. E aí, entra o Rotom. Então, cuidado pra você ficar dividindo a B, com o Venossaur que eu não precisava. Você acha que você consegue pagar, ou, pê? Ah, não. Relaxa, vai lá ajudar eles. Vai lá ajudar eles. Eu fico aqui no split incomodando. Pronto, tirei. Vai, desce lá. Eu enrolo aqui. Aí, 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 aí. O Venossaur deles é jungle, né? Cai, velho. Tomei cá, mano. Galera, vem destruir esse Rotom aqui, velho. Ah, vai entrar, foda-se. Sai. Vixe! Eles estão rio, tá? Estão descendo, ó, perto. Eu dei uma trollada aqui, velho. O cara voltou pro jogo. Ele gastou o ult top, né? Gastou. Caralho. Acabou um tapa. Ah, compra essa faixa, tá? Meu amigo. Dredd vai nascer em dois. Matem-se aí, matem-se aí. Vigley moeou. Nice. Tem um locário carregando o p-up aqui, ó. Tô indo. Gastou o p-up já? Tô sem safe guard, cara. Dei. Boto. Nice. É, o problema é que eu tomei o safe guard na hora que eu precisava chupar. Boto. Vocês matem aí, vocês fazem. Já rota top. Fica a bot, Vince. Sim, sim, sim. Fica a bot aí, eu tô top. Eu compensei a trollada. Eu avalço com você pra você pegar essa B. Será que você não precisa de ajuda? Eita, G. Fica de boa. Tem quantos aí? Ah, tô com havendo quatro. Locário não sai, Locário não sai, Locário não sai. Não sei. Tem quatro, inclusive, o Locário. É, então eu indo aí. É porque eu quero pontuar, tá ligado? Quarenta bot. Tem cinco aqui agora. Ah, não tô mais vendo o Locário. Locário tava na abaixo. Tem cinco aqui ainda, Vince. Ah, beleza. Vou pontar aqui. Tentaram vir hard em mim e se fodeiro. Nossa, Creuse do céu aqui, herói, velho. What the fuck? Ah, mano, é o igre dos caras tá insuportável. Toda hora que eu vou debatar todo mundo. Quem tá insuportável é ser o nosso gordo. Tá insuportável. Puta que pariu, velho. Essa play foi boa, velho. É, tem quinze pontos aqui em cima, tá? Foda. Deixa pra mim. O que você falou. Tem quinze pontos e tem doze aqui. Ah, tem um monte de gente aqui comigo. Vamos descer, vamos descer. Fica o perp e vamos descer. Meu Deus. Não tem dread, tá? Não tem último dread. Eu tô saindo fora aqui. Não tem último zap, Adustão. Ele ia ter morrido, vai, na real. Montei muito lá no bot. O Vince defende bot, o perp defende top. E a gente fica ali no meio. Vai lá, Creuse. Vai lá. Vai lá no... Vai lá no cozinha. É bom ajudar o perp ali. Pera, eu tô... Eu tô dando o perp ali. Tá aí, relaxa. Você não precisa da B, não? Eu tô no cozinha. Vai se curar, o perp. Tá no meio. Troca comigo. Troca comigo, o Vince. Vai lá. Se alguém pular, a gente só derrete o cara. Ou passar por aqui, a gente derrete o cara. Vou te datar, vou te datar. Pode ir, pode ir. Utei aí, já. O Wigthuff passou em mim, mas eu tô suave. Ó, eu não preciso de ajuda nessa faixa. Não preciso de ajuda. Eu tô sem ult, eu tô sem ult. Ai, vou morrer. Ah, eu precisava. Ai, caralho. O Pikachu tá me focando, morri. Seguindo o ult, esperando a bond bar dos caras caí, eu não lutei, velho. Eu matei, os caras que deram chase em mim aqui, velho. Desveio de dois P, eu faço um V9 nessa faixa aqui, tá safe. Faço um V9, tá safe. Ah, eles startaram. Tem dois caras lá só. Eu tô chegando e eu tenho ult. É, agora o Kalut tem ult. Boa. Falei que eu faço um V9, caralho. Eu tô tomando o cu. Mata o cara, tá? Por favor. Tomar no cu, caralho. Tem ponto aí. Eu vou bot, vai mail. Fica pontuando aí, Vim, se quiser. Ah, acabou. Desculpa. Desculpa. É, tá extremando a tua tela agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouco sobre como você pode fazer o diferencial sozinho, mesmo em partidas de altíssimo nível, com você dando diversos quadra kills, pentakills e matando pessoas do jeito mais otimizado possível, obviamente tomando muito cuidado pra não morrer no decorrer da partida inteira também. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir em todas as minhas socials aqui embaixo. Nossa comunidade no Discord tá crescendo muito e se você quiser fazer parte dela e montar seu próprio time, você tá mais do que convidado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela força e é isso, moleque cara. Até a próxima.